Nos últimos dias o aborto foi um tema muito conversado no país, depois do caso dessa criança de 11 anos que teve a autorização da justiça para realizar um aborto e também com relação ao caso da atriz que não realizou um aborto, mas entregou o seu filho para adoção. Então, sobre esses assuntos nós vamos conversar com o advogado Maicon Andrei, que ele vai esclarecer alguns pontos para a gente sobre esse assunto, sobre o aborto legal, em que situações ele pode ser realizado. Bom dia, doutor Andrei. Bom dia, tudo bem, Rainha? Quando o aborto é autorizado pela lei? Bom, é um tema de muita importância, um debate bem acalorado, mas necessário falar. O aborto legal pode ser realizado em três situações. A primeira situação, quando a gravidez gera risco à mulher. A segunda situação, quando o aborto é fruto de estupro, no caso a gestação era fruto de estupro. E o terceiro caso, quando a criança, no caso o feto, é anencefalo. Existe um limite de tempo, de semanas de uma gestação para ele ser realizado? Porque uma das situações do caso dessa criança de 11 anos, é que ela estava já com 22 semanas de gestação, já era uma gravidez avançada. Sim. Que gerou muita polêmica com relação a isso. Existe previsão na lei para... Pronto, nesse caso da criança não existe, na verdade não existe normativa técnica, não existe nenhuma lei, nem definição legal, normalmente o jurídico brasileiro, que determine a quantidade de semanas para que se realize o aborto. Nesse caso, a juíza negou o aborto para ela, por entender por uma normativa técnica de 2012 do Ministério da Saúde, que não tem força de lei, que o aborto deve ser realizado até a 22ª semana de gestação. Contudo, isso não tem força de lei. Não existe nenhuma normativa jurídica no nosso ordenamento, que determine a quantidade de semanas para que o aborto seja realizado. Ele pode ser realizado em qualquer momento da gravidez. Foi também conversado a respeito, logo depois que foi divulgado aquele áudio da juíza, os desdobramentos mostraram que a criança, na verdade, ela teria tido um relacionamento com uma outra criança de 13 anos de idade, no caso, dois menores incapazes, considerado incapazes perante a lei. Nesse caso, é considerado estupro? Apesar de ter sido um estupro e não haver tido consentimento para a relação, os dois são inimputáveis na forma da lei. Tanto ela como ele. Ele, por ter 13 anos, totalmente incapaz, menor de 14 anos, então não teria essa questão da punição contra ele. E aí, ele não responde por esse crime. Mas ela, por ter sofrido esse estupro, ela tem esse direito pela lei. E o próprio SUS, no caso, tanto do aborto, o estupro, como pelo aborto, pela questão da vida da mulher, o SUS, ele tem que prestar todo o auxílio de saúde à mulher nesses casos. Com relação à família, existe também outra informação que foi divulgada posteriormente, foi que a família teria conhecimento dessa relação entre as duas crianças. Alguém da família pode ser responsabilizado por isso? Na verdade, sim, pode ser responsabilizado, mas também entra em uma questão muito familiar, né? É uma relação pessoal deles dois, essas crianças, e os pais, na verdade, pela questão do direito de cuidar da criança, do dever, na verdade, de cuidar da criança, eles podem ser responsabilizados pelos atos dos menores. Certo. Doutor, outra situação que aconteceu, outro caso muito importante também, que entrou em debate no Brasil, foi o da atriz Clara Castanho, que ela foi vítima de violência sexual também, e ela foi autorizada, ela teria autorização na justiça para fazer o aborto, né? Perante a lei, indica que sim. Mas ela resolveu seguir com a gestação e deu à luz a uma criança e ela entregou para a adoção. Logo em seguida, ela foi exposta e acusaram ela até mesmo de abandono de incapaz. Isso se constitui abandono de incapaz? Nesse caso, não, até porque a lei garante a ela esse direito de entregar a criança para a adoção, nesse caso, de estupro. Ela teve a opção de continuar com essa gestação. Ela poderia ter interrompido até os nove meses da gestação, se ela quisesse realizar esse aborto pela lei. E no caso da pessoa que acusa? Na verdade, ela pode acusar do que ela quiser, né? Mas a pena, no caso da lei, só vai ser aplicada se ela tiver realizado um crime. No caso dos abortos previstos nos 124, 125 e 126, existem dois sujeitos ativos. O 124, a própria mulher, que é a gestante. E aí, se ela realizar o aborto pela vontade própria dela, ela tem uma pena de detenção de um a três anos. O 125, que é o caso, o aborto realizado por terceiro sem o consentimento da mulher, que esse é o crime mais grave, que no caso é reclusão de três a dez anos. E o do 126, que é o aborto realizado por terceiro com o consentimento da vítima, no caso da mulher, que tem a pena de um a quatro anos de prisão. Então, todas as pessoas que estão envolvidas num aborto que não está previsto, nas situações que não estão previstas em lei, elas também podem ser responsabilizadas? Justamente. Certo. Eu gostaria de ter alguma coisa mais que você queria acrescentar? Agradecer pela oportunidade, pelo carinho da recepção aqui da TV Antena 10 e me colocar para esclarecimentos posteriores mais à frente.